Muito boa tarde, boa tarde Jean Lorusso, acertei hoje, boa tarde Karine, boa tarde a todos os ouvintes queridos, hoje a Karine está aqui para ajudar a gente a receber a sua ligação para falar ao vivo comigo, 31710221-32624490, são os telefones direto, direto né, aqui da Mundial para você ligar e falar ao vivo comigo, para fazer a sua pergunta para o tarô, para a astrologia, para a numerologia ou para bater aquele papo, falar sobre a vida, falar sobre a espiritualidade, falar sobre equilíbrio, você é meu convidado especial, então anota o telefone e vai tentando ligar, quem sabe hoje é o seu dia de participar ao vivo comigo aqui na Mundial, 31710221-32624490, são os telefones da Mundial e você pode também me seguir nas redes sociais, tem o meu Instagram, arroba andreamantovani, tem lá o meu Instagram onde eu posto todos os dias mensagens de espiritualidade, de autoajuda, mensagens de algo que possa realmente ajudar você a viver melhor, e tem também o meu canal do YouTube, André Mantovani TV, lá no YouTube eu faço conteúdos exclusivos para que vocês possam viver melhor também, então tem o astral da semana, tem as mensagens do tarô, as previsões do tarô para a nossa semana, e também muitos vídeos exclusivos, entrevistas, bate-papo, programas que você de repente não pôde ouvir aqui na Mundial, tem tudo lá no meu canal, aliás tem um vídeo que eu publiquei recentemente, que é sobre as fases da Lua, então entra lá, assista para você poder aproveitar melhor a energia de cada fase da Lua, tem também lá no meu canal uma sessão de meditações, meditações guiadas, e tem uma oração quântica lá, que também foi publicada recentemente, que você vai fazer durante 21 dias, tudo gratuitamente no meu canal do YouTube, você não vai pagar nada para assistir os conteúdos, para fazer o uso desses conteúdos na sua vida diária. A oração quântica dos 21 dias é muito legal para você que quer ter mais amor, mais felicidade, mais paz, mais equilíbrio, quer fazer curas no campo emocional, no campo material, atrair prosperidade, estabelecer uma nova conexão com a divindade, e também estabelecer uma nova crença para a sua vida, um novo padrão de crenças. Então, é só você acessar lá e procurar a oração quântica dos 21 dias. Tem também a oração do Arcanjo Miguel, para você fazer a limpeza dos 21 dias, tem o milagre da manhã, tem a oração do perdão, tem o oponopono, nossa, tem muita coisa legal. Se você não se inscreveu, corre lá e se inscreva, André Mantovani TV, tem meu Facebook também, André Mantovani Oficial, e tem também a minha página na internet, andremantovani.com.br. Já tem ouvinte na linha? Alô? Alô? Quem fala? É Rosana? Oi, Rosana, tudo bem? Ai, melhor agora. Muito, muito obrigado pela sua participação. Estou muito feliz de participar. Aliás, quero avisar você, Rosana, e avisar todos os nossos ouvintes que a gente está ao vivo pela página do Facebook da Rádio Mundial. Então, se você, de repente, está aí no trabalho ou está em algum lugar que está difícil ficar ouvindo rádio, coloca lá na live que está sendo transmitida pelo Facebook da Rádio Mundial. Ah, legal. Você está falando de onde, Rosana? De onde é isso? Interior de São Paulo, né? Isso. E qual a sua data de nascimento? É 7 de nove de meia a cinco. Virginiana como eu. Ai, é uma delícia essa virgem. Muito bom. A gente põe ordem na casa, né? Opa! Você é muito organizada? Muito demais. Muito crítica? Muito. O pessoal vai fazendo, eu vou atrás, arrumando. Olha, você sabe que eu sempre comento com as pessoas, Rosana, que o maior defeito do virginiano é ele ser crítico com ele mesmo, né? E assim é. Nossa. Porque a gente é crítico com o mundo, com as pessoas, mas com a gente mesmo, principalmente. Às vezes, isso acaba ficando um pouquinho pesado. É verdade. Mas o que eu posso te ajudar hoje? Assim, André, eu queria saber, porque eu tenho muita dificuldade em me apaixonar em ter alguém, né? Tá. E eu queria saber se eu vou conseguir ter alguém, se eu vou conseguir me apaixonar, se vai ter alguém na minha vida, se é alguém do passado, se eu vou avistar. Você está sozinha há quanto tempo? Ai, sozinha, sozinha, sozinha mesmo, e eu saio de dois anos. Dois anos? Oito anos. Oito anos? Uhum. Bom, o tarô fala aqui umas coisas importantes para você. Tirei o tarô dos anjos para você. E a primeira carta que sai é a carta do Eremita. O Eremita é uma carta que fala de alguém que congelou as emoções, de alguém que congelou os afetos. Exato. E ou porque se trancou no próprio mundo, ou porque perdeu a confiança de se relacionar com outras pessoas. Uau. Por outro lado, o jogo fala que você está entrando numa fase de renovação, de abertura de caminhos. Depois de agosto desse ano, você vai entrar numa fase de equilíbrio emocional muito importante da sua vida. E isso vai trazer uma nova relação, vai trazer um novo aprendizado. O tarô disse para você se desapegar de toda e qualquer situação, pensamento ou sentimento do passado. Certo. E eu quero entender com você como é a sua relação com a sua mãe. A minha mãe já falecida, né? Ela faleceu no ano de 2000. Na época, eu tinha 34 anos. Rosana, sua ligação está um pouquinho ruim. Vou pedir para o pessoal tentar aumentar para mim aqui. Vou pedir para você falar mais perto do telefone. Ah, tá certo. Agora melhorou. Melhorou. Eu já estou falando mais rápido. Tá bom. Ótimo. Então, você falou que sua mãe faleceu. Isso. No ano de 2000, eu tive 34 anos. Até então, a minha relação com a sua mãe é excelente. Tá. Excelente. É, porque provavelmente você pode estar ainda muito colada com essa relação com a mãe. É. Então, isso está dificultando você de se relacionar com outras pessoas. Você precisa esvaziar um pouco, porque às vezes o nosso amor é tão grande, às vezes a nossa gratidão é tão grande, que aí só fica espaço para os nossos pais. É. Então, você vai ter que medir um pouco melhor essa sua gratidão e esse seu amor. É verdade. Isso eu vou ter que me fazer. Então, é importante você buscar um equilíbrio, de repente buscar um trabalho de autoconhecimento, terapêutico, para que você possa melhorar essa sua conexão com a sua mãe. É. Porque talvez depois da morte dela, você perdeu a confiança de se relacionar. É. É um movimento inconsciente, até. Porque como? O que eu mais amo, eu perco. Então, não vou amar mais ninguém. É. Então, isso você precisa prestar atenção, tá bom? É. Mas você tem tudo para se relacionar. Você não tem problemas espirituais, bloqueios. Não é nada, não coloca nada dessas coisas na sua cabeça, tá? É. Eu acho só que você precisa dar um pouco de espaço para o seu coração para caber um outro amor aí dentro de você. E vai ser uma pessoa boa, Carabra? Uma pessoa boa. E é isso que é importante. Você confiar. Confiar que o universo vai te trazer uma relação saudável, próspera e feliz. Ai, que bom. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Deus te abençoe. Obrigado, Luz, para você também, tá? Boa sorte. Obrigada, meu amor. Aliás, quero mandar um beijo para a Regina Maura, que está me assistindo pelo site da Mundial também, que o nosso programa passa ao vivo no site da Mundial, www.radiomundial.com.br. Uma querida amiga de muitos anos. Sempre que pode, ela está aqui no programa também. Mais ouvintes? 3171-0221-3262-4490. Alô? Alô? Quem fala? A Janaína. Oi, Janaína. Tudo bom? Tudo bem. Melhor agora, André. Muito obrigado pelo carinho. Você fala de onde? Pirituba, São Paulo. E qual a sua data de nascimento? 4 do 11 de 81. Qual a sua pergunta? É sobre trabalho. Eu quero fazer um curso amanhã. Eu quero saber se eu devo fazer esse curso ou conseguir um trabalho, assim, rápido. Esse curso do que é? É de controlador de acesso. Mas você está trabalhando atualmente? Hã? Você está trabalhando atualmente ou não? Não. Eu saí do trabalho faz 10 dias. Tá. E aí você quer fazer esse curso amanhã? Esse curso é de um dia? É, um dia. Tá. O jogo fala para você não ter nenhum tipo de medo nem insegurança. Tome essa decisão, porque essa decisão vai ser muito boa para você. Vai te trazer um novo caminho. E eu até acredito, Janaína, que através desse curso você vai se despertar para estudar outras coisas. Né? Porque mesmo que esse curso seja de um dia só, ele vai despertar em você uma vontade de se aprofundar em outras coisas ou dar continuidade em outros conhecimentos. Mas o jogo fala que é muito bom e você tem que fazer. Ah, tá bom então. Tá bom? Obrigada. Obrigado. Um beijão. Tchau, tchau. 31710221-3262-4490. Alô? Caiu. Você pode ligar, ó. Outro ouvinte estava na linha. Tem espaço para você ligar aqui e participar. Hoje a gente está fazendo um programa especial só de atendimentos. 31710221-3262-4490. Não esqueça de me seguir lá nas redes sociais, Instagram, arroba André Mantovani, Facebook André Mantovani Oficial e no YouTube André Mantovani TV. Não esqueça também que tem meus cursos online, lá no meu site, andremantovani.com.br. Você vai fazer o seu curso online de onde você estiver, a qualquer hora do dia, 24 horas, 7 dias por semana. Basta que você tenha uma internet de qualidade e você vai poder assistir pelo tablet, pelo computador, pelo celular. E no final você ainda recebe um certificado. É muito bom. Todo mundo que faz, volta, refaz o curso porque gosta. E as aulas são bem legais. Tem curso de tarô, de baralho cigano, de magia branca. Muita coisa especial e eu estou preparando novos cursos aí pela frente, tá bom? andremantovani.com.br. Alô? Alô? Quem fala? É Cristina. Cristina, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Você está falando de onde? Eu falo aqui do bairro da Joniza. É Zona Sul, né? É Zona Sul. E qual a sua data de nascimento? 19 de 12 de 1962. Você é sagitariana? Sou. Muito bom, hein? É, ótimo. Assisto você por tudo, Kátia, Instagram. Muito, muito obrigado pelo carinho, viu? Qual a sua pergunta, Cris? É sobre serviço, André. Me explica o que está acontecendo. Eu estou um ano e quatro meses desempregada e eu sinto a dificuldade pela idade. Tá. Porque eu sou professora de educação infantil. E aí você está sem trabalho já há mais de um ano, né? Há mais de um ano. Lá no meu canal do YouTube, tem a oração quântica. Hum? Você coloca lá, oração quântica 21 dias, que você vai achar. Essa oração, eu queria que você fizesse 21 dias e quero que você faça, ou quando você acordar, a primeira coisa que você vai fazer ao acordar, ou antes de dormir, tá bom? Certo. A oração tem quase oito minutos, ela não é muito longa, mas é uma meditação que vai trazer muitos milagres pra você. E o jogo fala que até o mês de junho, ou julho no máximo, você já estará num novo emprego, viu? Ai, que bom. Isso vai ser muito bom pra você. Agora, o que o Taro está te dizendo? Que você teve aí no seu passado, não sei se foi no seu último trabalho, mas é no seu passado, você teve uma saída um pouco traumática. Ou você guardou algum tipo de mágoa, ou algum tipo de bloqueio que acabou gerando em você. O que o Taro está dizendo é que tem alguma coisa aí do seu passado profissional, pode ter sido o seu último trabalho ou não. Mas é alguma coisa que já passou na sua vida e que deixou em você uma autoestima ferida, ou você não ficou feliz, ou não ficou contente, como foi o desfecho desse trabalho. Certo. Então, você tem que pensar nisso, tá? Ah, tá. Você entendeu? Entendi, vou fazer... Eu vi essa oração já... Tá. E já vi suas provisões de tudo quanto é jeito. Tá bom. Mas eu vou fazer essa oração e vou tentar desbloquear dentro de mim essa saída, que realmente foi muito drástica. Ah, então. Você precisa, inclusive, fazer a oração quântica, porque você está presa a essa dor que foi gerada nessa saída. Você precisa soltar isso dentro de você. Você precisa soltar isso dentro de você. Não é uma tarefa fácil, mas a vida é feita de mudanças e de impermanência. Ah, certo. Tá bom? Tá certo, então. Um beijo pra você. Outro, André, um muito grande pra você. Obrigado. Pois é, pessoal. A gente precisa saber nos curar. A gente precisa saber fazer essa autocura quando a gente tem um rompimento, quando a gente tem uma transformação na vida. Quando a gente tem alguma coisa que rompe, que termina, a gente precisa se libertar. A vida é feita de impermanência, de chegadas, de partidas, de nascimento, de morte, de renascimento. Então, é muito importante que quando a gente sai de uma história que foi dolorosa, difícil, pode ser um casamento, pode ser uma relação de amizade que deixou de existir, um trabalho, um emprego, um projeto. Às vezes, isso acontece de forma inesperada. Eu mesmo já passei por muitas situações na vida onde eu tive que encarar términos, derrotas, porque não é porque a gente tá aqui falando pra vocês na Mundial que a gente não tem uma vida dinâmica acontecendo com a gente também. Todos nós somos humanos, todos nós temos as mais variadas experiências. Então, a gente precisa saber entrar e precisa saber sair, precisa aprender a se libertar. Às vezes, pode demorar um pouquinho, mas a gente não pode ficar emperrado, porque isso bloqueia a gente de ter espaço dentro da nossa alma, dentro da nossa vida, pra encontrar um novo caminho. Mas, vida que segue, né? Como todo mundo diz, e a gente tem que levar isso ao pé da letra mesmo. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, quem fala? A Maria, que duvam na Mestre, tá em Paulista. Tudo bom, Maria? Tudo. Qual a sua data de nascimento? Era pro meu filho, pode ser? Qual o nome dele? Alex César Oliveira. E a data de nascimento? 6 de 9 de 90. Outro virginiano, né? Isso. Qual que é a pergunta que você quer fazer pra ele? O que acontece com o meu filho, ele é um menino super trabalhador, esforçado, e já pegou duas justas cálulas. Tá. A primeira, por conta de um atestado, porque quis ficar até mais tarde pra namorada. 5 anos de empresa. 5 anos de empresa. Agora, armaram uma cilada, que armaram no serviço de uma forma que dá a impressão que ele cometeu erro, mas ele não cometeu. Bom, tirei aqui as cartas do Tarô. Como que é a relação do seu filho com o pai dele? É bom. É? Uhum. Ele nunca teve problemas com esse pai? Ah, alguns problemas de infância, né? Mas ele é muito ligado ao pai, o pai também é muito ligado a ele, o pai tá sempre ligando pra saber dele. É, você tá ouvindo o programa desde o começo? Foi, eu tô ouvindo você falar umas coisas muito bonitas, viu? Você, obrigado, meu amor. Você viu o que eu falei pra nossa primeira ouvinte, pra Rosana, a respeito da mãe dela? Hum. Às vezes, uma relação, ela sai do equilíbrio, não é pela falta de amor só, mas às vezes também pelo excesso. O que eu sinto é que o seu filho tá vivenciando situações no trabalho, onde ele tá tendo que se defrontar, ele tá tendo que se confrontar com a autoridade do pai. É como se fosse assim, talvez pela grande, pela relação ultra amorosa que ele tem com o pai, ele acabou não introjetando esse pai da maneira mais harmônica pra ele. Aqui o jogo, porque a primeira carta que sai pra ele é a carta do imperador, logo em seguida a carta da temperança e depois da lua. Então, ele tem alguma questão com o pai, que ele precisa olhar pra isso. Ou ele tem dificuldade em lidar com a autoridade no trabalho, só que isso tá intimamente ligado com a questão do pai. Você falou que na infância ele teve problemas com o pai. Então, às vezes a gente cresce, acha que superou um trauma, acha que superou uma dificuldade, mas aquilo fica inscrito na nossa alma, como uma cicatriz. Então, ele precisa revisitar essa relação com o pai. Entendeu? Ele não tá sendo, ele não tá sendo, ele não tá atraindo essa situação difícil pra ele por conta de que ele tá sendo injustiçado. Ele tem uma sintonia com esse aprendizado. Ele pode não ter feito o que acusaram, mas essa situação não tá chegando pra ele ao acaso. Então, ele precisa se olhar, ele precisa fazer um trabalho de autoconhecimento pra poder se libertar. Ok. Tá bom? Uhum. Mas isso tudo vai fazer com que ele cresça, amadureça e evolua. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Um beijo pra você. Beijo, você também. Obrigada. Nada. Tchau, tchau. Pois é, né? Às vezes a coisa não é tão milagrosa como a gente gostaria. Ninguém, ninguém, gente, passa por situações de forma que seja uma injustiça divina. Tudo está certo. Tá tudo no seu lugar. Quando a gente acredita na injustiça, a gente pisa na autoridade de Deus ou dos deuses. Então, não importa no que você acredite, temos um mistério que nos guia. Uns vão se chamar de inconsciente, outros vão se chamar de Deus, outros vão se chamar de deuses. Mas é tudo uma coisa só. Então, quando a gente fala, ai, porque o meu filho está injustiçado, porque fizeram uma injustiça comigo, a gente está pisando na sabedoria divina e jogando fora. Jogando toda a nossa confiança de que o bem, de que a vida está sempre trabalhando ao nosso bem. Né? Olha que interessante. Ainda hoje, eu recebi um vídeo, até publiquei lá no meu Facebook, porque no Instagram não deu pra publicar. Porque o vídeo é um pouco longo. Como vocês sabem, no Instagram a gente só pode postar vídeo de um minuto. Mas está lá na minha fanpage. Eu recebi hoje de manhã, de um amigo, um vídeo de um garoto. Ele deve ter no máximo seis, cinco anos, eu acredito. No máximo, se tiver isso. Falando sobre como a gente pode se tornar um especialista em reclamar. Ou a gente pode se tornar um especialista pra ser feliz. E vale muito a pena mesmo vocês assistirem esse vídeo. Pra mim foi uma aula logo de manhã. E essa aula guiou o meu dia e vai me guiar pela vida. Se nós não temos a capacidade de ser feliz, a nossa existência perde o sentido. E ser feliz é abraçar a vida do jeito que ela é. Com tudo que ela tem. Com dia e noite, claro e escuro, luz e sombra. A vida é dinâmica. A vida, como eu disse, é impermanente. E nós temos que nos preparar para saborear as alegrias. Celebrar a felicidade. Atrair coisas boas. E ser melhores do que cada dia. Ser melhores a cada dia. Então, isso é muito importante. É muito legal quando a gente passa a ter esse tipo de consciência. Porque a gente sofre menos com os desafios. Aprende, evolui, cresce, amadurece e deixa de se tornar vítima das circunstâncias. Todos nós somos senhores do nosso destino. A gente está indo para a reta final do nosso programa. E eu quero aproveitar esse meu último minuto que a gente está aqui, ao vivo. Eu quero agradecer imensamente todos os ouvintes da Mundial que me acompanharam nesses últimos dois anos e meio, praticamente, em que aqui estive na Mundial. Hoje foi meu último programa aqui. Eu sempre falo, né? Falei hoje, o programa todo. A vida é impermanente, cheia de bons acontecimentos. E por questões profissionais, por questões de outros trabalhos, de outros convites, de outras propostas, eu não tenho como conciliar a minha agenda para fazer o programa como eu sempre gostei e gosto de fazer aqui na Mundial. Então, continuem me seguindo pelas redes sociais. Continuem me seguindo no Instagram. Continuem me seguindo no Facebook, no YouTube. Que a gente vai estar sempre conectado. Quero deixar aqui o meu abraço a toda a equipe da Rádio Mundial, especialmente para os técnicos que me acompanham aqui. Porque a gente tem que celebrar quem faz as coisas acontecerem. Então, o Gena Lorusso, o Toninho Nascimento, o Euri, o André, a Rosa, a Edna. Todos, todos que me abraçam sempre com tanto carinho. Quero deixar o meu agradecimento a Lúcia Abreu, presidente da rádio. Quero deixar o meu agradecimento a Miriam Morato também, que é diretora comercial da rádio. E também a todos que fazem parte da equipe. Que eu não vou falar o nome de todo mundo, porque senão vou acabar cometendo injustiças. Mas um grande beijo para vocês. Muito, muito obrigado. E, aliás, um beijo enorme para a Samira também. Samira Chaine, que é uma pessoa que eu tenho um carinho também muito grande. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Vida longa à Rádio Mundial. A todos os profissionais que aqui estão. E que a gente volte a se encontrar em breve por outros canais. Ou até mesmo aqui. Quem sabe que nada é definitivo. Um beijo para vocês. Vida longa à Rádio Mundial.